Essa questãozinha aqui, pessoal, o cara que fez a banca, o cara que organizou aí, que fez as questões, ele foi infeliz. E essa questãozinha passível de anulação, com certeza ela tem que ser, ela foi anulada aí no concurso. Porque ele tentou jogar aqui uma regra de inferência. A banquinha, ela tentou ser covarde com você. E lá no nosso curso, eu sempre falo, no nosso curso teórico, eu fiz um bloco só com as regras de inferência. Só que eu não vou entrar muito nesse mérito não, para você não ficar perdidão no baile. Eu poderia provar para você que essa questão está errada pela própria tabela verdade. Por que eu poderia provar pela tabela verdade? Todas as regras de inferência, elas são formas de argumento válido. Então, para ser alguma regra de inferência dessa daqui, qualquer uma dessa, primeira coisa, o argumento teria que ser válido. Só que já fazendo um testezinho aqui, já percebemos que o argumento não é válido. Porque, partindo da verdade, eu tenho que chegar na verdade. Ou seja, a verdade garante o quê? A verdade. Então, olha o que vai acontecer partindo da verdade. Olha o que vai acontecer com o meu resultado. João não é professor. Isso é verdadeiro. João é professor. É falso. Só que no C, então, quando o antecedente é falso, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Em outras palavras, o consequente é duvidoso, porque ele pode ser verdadeiro ou falso. Em outras palavras, não tem como eu garantir essa informação. Essa informação é duvidosa. Se João ministra aulas, é duvidoso, João não ministra aulas, também será duvidoso. Porque se a afirmação é duvidosa, a negação também será duvidosa. Então, a verdade não garantiu a verdade. A verdade gerou uma dúvida. Em outras palavras, sempre que a verdade gerar uma dúvida, isso caracteriza um argumento não válido. Então, mediante isso aqui, eu já sei que não pode ser nenhuma regra de inferência. Porque todas as regras de inferência têm como base a validade do argumento. Aqui, a banquinha foi infeliz. O que ele tentou fazer? Ele tentou mandar aqui um modo exponens. O que seria o modo exponens, pessoal? É a tal da afirmação do antecedente. Ele quis fazer isso daqui. Sempre que afirmamos o antecedente, essa é a ideia do modo exponens. Sempre que afirmamos o antecedente, o resultado é o consequente. P seta Q. Aí eu vou afirmar o antecedente. P. Conclusão. Que. Para isso aqui ser um modo exponens, ele teria que se encaixar dentro dessa estrutura. E ele foi infeliz. Se ele colocasse aqui, João é professor. Então, João ministra as aulas. João é professor. Logo, João ministra as aulas. Isso seria o modo exponens. Beleza? Então, galerinha, é isso aí. Essa questão foi anulada.